Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador João Ricardo Vargas, conhecido popularmente como Coronel Vargas, do Progressistas. Tudo bem, vereador? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Matheus, nós que ficamos agradecidos pela ideia, pelo planejamento da nossa TV Câmara em colocar mais esta oportunidade para a comunidade de Santa Maria, fazer esse contato e conhecer os seus parlamentares, conhecer as ações do parlamento e o que cada vereador está fazendo, principalmente nesse período que estamos vivendo agora. Vereador, a pandemia que assola Santa Maria e o mundo vem mudando, vem mudando a rotina das pessoas, as rotinas de trabalho, enfim. E isso se reflete também nos mandatos aqui do parlamento. Eu queria que o senhor nos dissesse como essa pandemia tem interferido no seu mandato, o Quais ações que o seu mandato tem feito para tentar contribuir com o enfrentamento ao Covid-19? Matheus, essa história toda, essa situação toda que está acontecendo a nível mundial, ela vem trazendo uma série de trocas, uma série de adaptações na nossa rotina, na rotina de todos nós, independente de qual a área que nós atuamos. E uma das grandes preocupações que aconteceu quando tudo isso se iniciou, foi justamente o fator do planejamento específico para 2020, que foi totalmente alterado e que nós tivemos então que nos readaptarmos com o gabinete. O gabinete não podendo estar totalmente reunido, o que nós acabamos fazendo? Fizemos um planejamento paralelo para que todos os nossos assessores, inclusive o próprio vereador, continuassem as suas ações, mas de forma diferenciada. Então, trabalhamos muito nesse período, mesmo com essas limitações do distanciamento, do uso da máscara, enfim, nós trabalhamos muito e principalmente no auxílio, Matheus, das pessoas que tinham dúvidas de como interpretar alguns decretos que estavam vindo nível federal, nível estadual, como esses decretos seriam analisados aqui pelo município. Então, tudo isso foi analisado e explorado junto à nossa comunidade. Vereador, há algum tempo o país, e aqui Santa Maria também, tem flexibilizado o isolamento, com a abertura do comércio, abertura de vários outros setores considerados não essenciais. E os números mostram que, principalmente com a proximidade do inverno, os números de Covid-19 no Rio Grande do Sul e também em toda a região sul, tem aumentado. Queria saber qual a sua avaliação dessa flexibilização do isolamento social nesse período agora. Matheus, essas informações a respeito da questão temperatura, do clima, o que aconteceu, por exemplo, na Europa, no Oriente, onde o Covid acabou eclodindo com mais força na questão do frio, a grande preocupação que está existindo agora no Rio Grande do Sul é justamente o fator de que nós estamos trocando a nossa estação, vamos entrar no inverno, e existe uma preocupação muito grande. Em paralelo a tudo isso, a minha observação é o fator de que a roda da economia, a roda política, ela não pode parar, sobre um grande aspecto envolvendo a questão econômica, porque daqui a um pouco pode acontecer aí um fator importante que é a falta do recolhimento de impostos, a questão envolvendo o pagamento do servidor, a estrutura, a infraestrutura para a comunidade como um todo, e isso tudo acaba trazendo um prejuízo muito grande. Então, tem que haver a flexibilização, sim, mas com muita responsabilidade e com muito planejamento, porque esta roda da economia, ela não pode parar como um todo. Vereador, o senhor é um vereador que trabalha muito a temática da segurança, até por ser oriundo da Brigada Militar, enfim. Essa pandemia também tem impactado a segurança pública, né? Dá para se afirmar que a criminalidade em geral diminuiu, ou isso não é tão verdade assim? Como o senhor avalia a segurança pública nesse período de pandemia? Matheus, como tu falaste, dentro da nossa profissão, em que permanecemos durante 30 anos anos, labutando na parte da segurança pública, evidentemente que é um fator que nós analisamos praticamente no dia a dia, de como está o comportamento da segurança pública e o reflexo desse comportamento junto à comunidade. A questão de uma semana conversando com o comandante do primeiro regimento, o coronel Cleberson Bastianello, era justamente para nós fazermos esta análise. E o coronel Bastianello nos traz uma informação muito importante de que a questão segurança pública, ela está aqui em Santa Maria totalmente estabilizada e vários índices de ocorrências estão em queda. Então, isso nos traz uma informação importante. Por quê? Matheus, e aí é importante dizer que realmente aconteceu uma troca de planejamento. Primeiro, a questão envolvendo o EPI, o equipamento de proteção individual de todos os nossos soldados e de toda a segurança pública de forma genérica. O atendimento da Polícia Civil, como esses agentes deveriam trabalhar nesse período. E, graças a Deus, como Santa Maria tem um aspecto muito forte envolvendo a questão da integração da segurança, nós estamos muito bem servidos aqui com todos os órgãos e, evidente, eles estão totalmente já adaptados dentro desse aspecto envolvendo o Covid. Vereador, no início desse isolamento social aqui em Santa Maria, em meados de março, o senhor, de certa forma, surpreendeu a comunidade santamariense com uma novidade que foi a troca de partido. O senhor era integrante do PSDB e agora, recentemente, se filiou ao Progressistas. Queria saber o que motivou essa troca partidária, até para que o nosso telespectador nesse período compreenda. Matheus, de certa forma, não foi uma surpresa para a comunidade, porque a comunidade mais próxima, principalmente aquelas pessoas que nós labutamos com mais proximidade, os nossos eleitores, eles já tinham conhecimento de que eu não estava me sentindo muito bem dentro do PSDB, principalmente no fator envolvendo o governo do Estado e a comunidade pôde observar o meu comportamento dentro do plenário, aonde este atual governador acabou não cumprindo aquilo que ele havia prometido para todos nós da área da segurança, como ele iria governar observando a segurança pública. E com isso, então, da forma muito sincera e muito tranquila, porque eu ajudei a promover, a eleger este governador, então eu me senti muito à vontade dentro do aspecto de adotar esta postura. fiz críticas muito fortes a este governo aqui no plenário e fora dele e isso foi, vamos colocar, como o pingo d'água para que eu trocasse de partido. O PSDB não estava mais fazendo com que eu me sentisse à vontade nesta agremiação. Por isso, esta saída do PSDB, porque eu sempre digo, Matheus, nós precisamos estarmos felizes para podermos progredir. E eu não estava feliz. O senhor, desde o governo Sartori, tem se manifestado, agora o senhor estava falando e eu me lembrando, o senhor se manifesta de forma crítica com a questão, por exemplo, do parcelamento de salários e várias outras ações que atingem a segurança pública e o funcionalismo em geral. Então, isso foi uma dessas questões que lhe motivou? Sem dúvida, Matheus, porque eu acho muito injusto a questão do Executivo estar tratando o seu funcionalismo desta forma, porque tirando a parte funcional destes funcionários, o Estado para, sem dúvida nenhuma ele para. E, principalmente, a minha área de segurança pública, vocês imaginem, imaginem, questão brigada militar, polícia civil, bombeiros, SUSEP, toda o IGP, tudo isso que faz o Estado funcionar na sua área crítica de segurança pública, estar totalmente desestabilizado com a questão financeira, ou seja, aquele primeiro auxílio para a sustentabilidade da família. E isso impacta de forma direta no comportamento de todos esses profissionais na rua. E a plataforma de governo do atual governador, ele dizia, o que faltava era gestão. E foi por isso que ele foi eleito, porque ele disse que iria atuar muito forte e que, em um espaço de um ano, aproximadamente, ele iria deixar de pagar o funcionalismo de forma parcelada. E aconteceu totalmente o contrário. Além de parcelar, ele está atrasando, e o que está acontecendo neste momento é um atraso de aproximadamente um mês e meio, ou seja, nós temos um número muito grande de funcionários que está há mais de 45 dias com o seu salário atrasado. Vereador, o senhor, aqui na Câmara de Vereadores, preside uma das... Todas as comissões são importantes, mas a CCJ, como a gente popularmente chama, que é a Comissão de Constituição e Justiça Ética e Decoro Parlamentar, que o senhor preside, é uma comissão que todos os projetos passam por essa comissão. Eu queria que o senhor dissesse como estão os trabalhos da CCJ, depois dessa retomada do Parlamento, a partir do início de maio. Matheus, importantíssima essa pergunta, porque todas as pessoas nos perguntam por que a CCJ é tão importante assim. Evidentemente que, como tu falaste, todas as comissões têm a sua missão da análise do projeto específico dentro da sua área de atuação. Todos os projetos passam primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, justamente para que se observe alguns itens que são, como por exemplo, a questão da legalidade, da parte da constitucionalidade. E isso é o mais importante para que esta comissão dê um sinal verde para que o projeto possa fazer o seu caminho normal dentro da Casa Legislativa. E, com base nisso, dentro da questão toda da pandemia, nós fizemos, inclusive, um planejamento totalmente diferenciado, porque nós começamos a receber alguns projetos aqui com o regime de urgência. E essa urgência nos dava uma obrigação de, primeiro, analisar estes projetos. E nós deixarmos outros projetos de lado, que não são menos importantes, mas, pelo regime de urgência, nós precisávamos fazer esta análise em primeiro ponto. Ter um critério nessa análise de projetos nesse momento. Perfeito. Por quê? Porque dentro desta área, Matheus, da questão emergencial, nós precisávamos analisar primeiro para que a comunidade tivesse uma pronta resposta, principalmente da área do Executivo, para que ela fosse atendida de forma, como já diz o nome, emergencialmente, nessa situação. Vereador, o senhor também integra, aqui no Parlamento Municipal, a Comissão de Educação nesse ano de 2020. Sim. O Governo do Estado, o Governo Municipal também discutem, e a tendência é que esse debate se intensifique, a questão da reabertura da rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal, o senhor acredita que essa retomada, as crianças vão estar seguras numa possível retomada recentemente, ou o senhor acredita que deve ser, essa retomada deve aguardar um pouco mais para que as crianças retornem em segurança? Nós estamos realizando uma discussão muito forte dentro da Comissão de Educação, justamente para nós darmos o devido amparo a essa decisão a ser tomada e a ser discutida. Já vieram até aqui à casa os coordenadores de educação, a Secretaria de Educação, justamente para nós tratarmos isso de forma conjunta e analisarmos esse fato novo, juntamente com todos eles, até para nós darmos aí, Matheus, um apoio, um apoio fundamental na tomada dessa decisão. E assim, respondendo especificamente à tua pergunta, Matheus, nós acreditamos que, neste momento, acreditamos, em termos de comissão, que ainda não é o momento exato de nós voltarmos dentro da normalidade escolar, porque é muitos alunos e, se não houver um critério muito forte dentro da fiscalização sanitária da entrada desses alunos nas escolas, poderá acontecer um problema muito grave. Então, critério, muita calma para nós adotarmos aí um planejamento específico nesta retomada gradual das escolas. Vereador, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco para a comunidade santamarense um pouco mais do seu mandato nesse período de Covid-19. Matheus, eu sempre digo que, quanto mais nós nos comunicarmos, mais a comunidade vai conhecer o seu parlamentar, ela vai poder opinar por aquilo que acontece nessa casa, porque este é o principal objetivo. Uma situação envolvendo, por exemplo, a questão da fiscalização, a fiscalização que o vereador deve exercer junto ao Executivo, com muita força para dar resposta lá na rua. Então, é muito importante isso. E aqui eu aproveito, Matheus, para nós fazermos uma chamada importante que a comunidade participe mais do andamento desta casa. Cobre do seu vereador, exija do seu vereador aquilo que ele deverá realmente fazer, que é, principalmente, a fiscalização junto ao Executivo. E, Matheus, estamos totalmente à disposição, nosso gabinete aqui na casa, através das nossas redes sociais, tem que cobrar, tem que fazer com que o vereador faça realmente aquele trabalho que está previsto na questão constitucional. E também, Matheus, para o encerramento, dizer que nós precisamos, nesse momento, termos muita calma, mas, acima de tudo, muita esperança e muita fé de que tudo isso vai passar. E nós vamos retornar com um fortalecimento muito grande e vamos nos readaptarmos a várias rotinas que nós tínhamos no passado e que, realmente, nesse momento, elas já não importam mais. Então, muita fé, esperança no grande arquiteto do universo, que é Deus, e que nós temos que ter aí esta fé de que tudo vai dar certo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a sua audiência por ter nos acompanhado até agora e também agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Lembrando que, nesse período de pandemia do Covid-19, o retrato público está num formato diferenciado, para garantir a segurança de todos os envolvidos na produção desse programa. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto